Discurso, discurso, é discurso vai Eu queria agradecer a vocês, não sério, eu queria agradecer a vocês por terem feito essa coisa, foi muito lindo Então não esperava Sabia, não sabia Sabia ser mentirosa E ela inventando maior história, minha mãe molhou o cabelo Mãe, eu tô subindo aqui, que não sei o que ele tá, nunca vi mais dessa ligando pra mãe Mas é bom, deve estar se comunicando mais, né Mas a minha não, né Safadazada Calaga essa faca, por favor Que? Oi Você pode? Que nem o nem filho de cachorro louco Só os seus amigos Nem aquilo, né Que herói Não sei não Tá bom, gente, é isso Obrigada A Gabriela tava quase sacando teu bolso Não, eu já comi umas de jantos bolinhos Como é que corta? Tem que cortar pra faca